Então, como ter tudo isso aqui de zamioculca? Como conseguir produzir tantas zamioculcas assim? Cada plantinha dessa aqui, cada folhinha, se torna um novo galhinho, uma nova plantinha. Ela é lenta? É, mas ela é de fácil propagação. Você colocando ela na terra, como eu coloquei aqui, você vai ter várias mudinhas. Aqui eu tenho várias plantinhas já em andamento, que algumas já saíram até mesmo das folhas e outras ainda estão na folhas como essa daqui. Eu tenho algumas ainda que foram colocadas depois. Nota que ela está amarelando? Pois é, ela está um pouquinho mais clara. Ela está criando lá uma batatinha para dar vida a uma nova plantinha. Então, você consegue sim, tanto na terra, como estão essas aqui, quanto na água. Aqui também tem várias folhinhas e olha só como é que está a brotação. Está bem desenvolvida. Logo, logo essa folhinha aqui vai dar vida a uma nova plantinha que vai surgir aqui dessa batatinha. Um novo galhinho com duas folhinhas, ela vai estar em crescimento. E nesse período, essa folha aqui vai começar a amarelar, que ela já está começando aqui embaixo. Está um leve tom, está bem escuro, está clareando para dar vida a uma nova plantinha. Então, você consegue sim, tem várias ameococas aí na sua casa. Vai levar um certo tempo, sim, vai. Mas você vai ter várias. Olha só, um galho você pode estar fazendo bastante. Se o seu galho for bem grande, você conseguir um galho grande, às vezes, gente, a gente consegue essa planta até no lixo. Parece inacreditável, mas é verdade. Até no lixo você consegue essa planta. Você conseguiu um galho, ele está murcho, não tem importância. Você vai arrancar todas as folhinhas, enfim, cá na terra e deixar na sombra. Não coloque nem no sol da manhã. Deixe ele pegando apenas claridade, debaixo de uma telha, de uma árvore, de uma luz difusa, filtrada. Assim como ela gosta, tá? Não deixe ela nem no sol da manhã e nem no sol da tarde. Deixe ela num lugar que receba a luz solar e molhe a terra quando ela estiver seca, tá? Não fique, ah, eu vou molhar todos os dias. Não. Você só vai molhar, assim como a planta. Ela só precisa de água quando ela está seca. A mesma coisa é a nudinha, tá? Não precisa molhar todos os dias, só molhe quando a terra estiver seca. E logo, logo você vai ter assim, ó, essas nudas, tá? Nota que aqui, ó, algumas, ela vai embora, mas a batatinha, ela está aqui dentro, tá? Eu vou estar mostrando aqui. Vou puxar algumas pra vocês e quebrei a batatinha. É porque a terra está seca aqui. Eu vou estar dando uma molhadinha aqui na terra e eu vou estar mostrando pra vocês. A gente estava um pouco difícil pra tirar, mas consegui, né? Eu rego ela uma vez na semana, né? Ou quando a terra estiver seca. Então, não tinha regado ainda. Mas eu consegui puxar aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês o tamanho da batata que ela está. Ela está bem grande. Olha só. Praticamente do tamanho de uma bolita. Está bem grande. Olha só a folha amarelando. Ela é assim mesmo, tá? A folha, ela fica amarelada, sim. E essa aqui ainda está um pouco resistente, porque já era pra estar totalmente amarelada pelo tamanho aqui, tá? Da nova plantinha crescendo. Ela já era pra estar bem amarelada, tá? Mas a batata está enorme e a raiz também está bem grande. Logo, logo vai começar a surgir, tá? Novos galhinhos aqui. Mas se você quiser encher teu vaso rápido, tá? Você coloca essa quantidade de folhas, tá? Umas dez folhas ou mais. Depende de você aí, da quantidade que você queira aí no seu vaso, né? Você coloca essa quantidade de folhas no vaso e vai deixando a planta desenvolver. Então, é isso, tá? Eu vou estar puxando o outro aqui pra estar mostrando pra vocês. Nota que essa daqui é uma batata e dois galhinhos, tá? Então, acontece, gente, né? Apesar dela ser bem lenta, né? Bem demorada. Ela... Eu vou estar aproximando aqui pra vocês darem uma olhada, tá? Olha só. É uma batatinha, tá? E dois galhinhos, dois plantinhas. Então, todas elas que estão aqui, elas estão bem enraizadas. Eu vou puxar esse galho aqui, ó. Uma coisa que eu observei e vou estar falando pra vocês é que, olha só a diferença da folha, tá? Olha aqui. Pro galho. O galho enraiza até mesmo sem folha, tá? Você... Desculpa, gente. O galho enraiza até mesmo sem folha. Se você cortar em pedaços e colocar na terra, ele vai dar também essa brotação que logo em seguida vai dar também, entendeu? Novos galhos. Ele é um pouco lento, mas também brota, tá? Dá certo também com uma folhinha. Você pode estar colocando com folhas ou sem folhas. Vai dar raiz do mesmo jeito. Apesar de muito linda, ela é bastante tóxica. Então, vamos tomar cuidado com as nossas crianças pequenas. Caso você tenha uma criança pequena em casa, com os seus pets também, tá? Ela tem uma toxina. Então, vamos tomar cuidado. Como eu disse pra vocês, né? Ela vai crescer, você vai ter a sua linda planta em casa. As regras dela é apenas quando a terra estiver seca, tá? Não deixe ela passar no sede aí. Ah, ela é uma planta do deserto. Não, ela não é uma planta do deserto, tá? Ela veio de um lugar de floresta, como a nossa. Ela apenas não gosta de encharcamento na terra, tá? Pode molhar ela. Ela secou o substrato, a terrinha tá seca, você molha ela. Não coloca ela no sol forte. O sol da manhã, ela aguenta. Até as nove da manhã, mais ou menos, ela aguenta, tá? E o solzinho no final da tarde. Ela não vai morrer. O que pode acontecer é a folha dar uma leve clareada. Mas morrer, ela não vai morrer não, tá? Então, se você tá num lugar ali que ela bate sol da manhã, ela vai ficar bem, tá? Só não pode pegar aquele sol forte. Caso contrário, no máximo que vai acontecer é dar uma leve clareada nas folhas, tá? Você quer ela com um tom meio limão, pode tá colocando ela no sol da manhã. Então, tanto na terra, tá? Quanto na água, você vai conseguir as suas ameoculcas de uma maneira bem simples, tá? Apenas colocando a folhinha na água, trocando em dois em dois dias, dia sim, dia não. Ou você colocando numa terra e deixando ela num lugar que tenha luz filtrada, não recebendo a luz solar direta. Logo, logo a sua plantinha vai estar em desenvolvimento como essa aqui. Essa aqui tá começando a desenvolver, tá? Já saiu da folha, como eu falei pra vocês. Logo, logo, novas brotações vão surgir aqui e uma nova planta vai surgir. Através de uma folha você tem várias plantas. E como eu disse, se você quiser encher o seu vaso mais rapidamente, você deixa várias folhas, tá? Já tenta colocar num lugar definitivo. Se você não for mexer na planta, já coloca num lugar definitivo pra ela entrar em desenvolvimento. Procure uma terrinha de qualidade ou tenta, né, transformar essa terra em uma terrinha um pouco melhor. Você tem várias coisas aí na sua casa que você pode estar adubando a tua terra, tá? Caso você não consiga comprar, você pode estar fazendo adubo e estar adubando. Ela também gosta de adubo, não em excesso, mas ela também gosta de ser adubada. Inclusive, ela tem uma flor que surge, né? Uma ou duas vezes ao ano ela surge, essa flor, por conta da adubação na terra. Então é isso, tá? Se você gostou do vídeo, não se esqueça, gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? Pra você estar recebendo novos vídeos. Mas se inscreva no canal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like e comente aí, deixa nos comentários aí. Você conseguiu reproduzir essa planta? Conseguiu ter através das folhas, né? Como é que foi o seu desenvolvimento? A minha aqui durou mais ou menos um mês. Essa batatinha aqui, ó, tem três meses, tá? Pra estar nesse estado aqui, ela tem três meses. Agora essa aqui, ó, o tamanho da batata, tá na água, tem um mês. Na água, pra mim, ela desenvolve melhor as batatas, né? Na terra ela dá uma enraizada e logo em seguida desenvolve, tá, a batata. Na água, pra mim aqui, ela desenvolve o mais rápido. Na terra é um pouco mais lenta, mas depois que ela entra em crescimento, ela fica assim, ó, gigantesca. E depois que sua batata estiver assim, gigantesca, ela, você não vai perder sua planta, tá? Ela não vai morrer. Pode ser que aqui amarele ou essa planta que aconteça de amarelo, mas essa batata aqui é que vai dar a vida à plantinha. Então, você conseguiu essa batata, só tem ela lá, não tem folha, não se preocupe. Vai surgir uma plantinha por conta dessa batatinha. Isso é tudo. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.